Faltando aí 15 minutos para 7 horas da noite, estamos de volta aí com o programa Radar desta sexta-feira e hoje é sexta-feira, quero convidar vocês também para curtir o programa que eu, Pia, apresento na FM Cultura 107,7 das 10h à meia-noite, 2h com muita música brasileira. E hoje vou ter como convidado o Adriano Trindade, que vai estar junto com o Antônio Villerrois e também a Gabriela Melinhas, vão estar se apresentando no bar Bate Macumba, que fica na João Alfredo 701, na Cidade Baixa, que vão estar no meu programa lá, conversando e fazendo um som ao vivo também. A gente está recebendo hoje a banda Drop aqui no estúdio, tudo bem pessoal? Tudo bem, beleza? Cara, vocês, a banda já existe desde 2009, né? Mais ou menos 5 anos. Isso, desde 2009. E como é que está a cena rock lá em Juíca? Cara, acho que está como no Brasil inteiro, né? Eu acho que assim, existe a cena rock, mas o que não existe mesmo é o espaço para a galera mostrar essa cena. Acho que ainda faltam lugares para você apresentar. Lugares como o Radar, o Radar é um exemplo, né? De um lugar que abre espaço para as bandas, né? Legal, cara. E vocês, o ano passado, vocês foram para São Paulo gravar um EP, né? Isso, isso, isso. Vocês trabalharam com um produtor que já trabalhou com o Charlie Brown, Biquíni Cavadão. Isso, o Tadeu Patola. O Tadeu Patola. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o contato com o cara? Cara, foi muito legal, assim, foi a nossa primeira experiência, assim, com gravação, né? Então, um produtor do nível do Tadeu, assim, a gente aprendeu muita coisa. Foi de grande valor para a banda. Porque, obviamente, o som de vocês não tem a ver com o Biquíni Cavadão, mas tem um pouquinho a ver com o do Charlie Brown Jr. Vocês fazem um punk rock meio californiano, né? Isso, isso. Que tem um pouco a ver com o Charlie Brown também, né? Exatamente, exatamente. O Charlie Brown já misturando outras tendências aí. E esse EP, cara, já está à disposição? Como é que o pessoal faz para ter acesso? A princípio, o EP está à disposição para a galera baixar na internet, né? Futuramente, a gente planeja o lançamento de um CD, então, transformar esse EP num CD, né? A gente assinou o contrato recentemente com a Obamusic, aqui de Porto Alegre. Então, a gente está mais um trabalho de divulgação, primeiramente, desse EP, né? Compondo músicas e tal. E esse ano, a gente pretende ir para a estrada para divulgar. E depois, aí, pensar no lançamento do CD. Legal. Já quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa sexta-feira. Obrigado, a gente que agradece. Vamos curtir mais um som aí e passa o próximo show de vocês aí. Vamos de som, galera. Beleza, beleza. Vamos nessa. Acorde-me, está escuro, mas amanheceu. Tudo aquilo que você perdeu, agora é passado, está do outro lado. Essa barreira que você criou, a separar o ódio do amor. E sobreviveu no inferno velado. Caminhos cruzados, sonhos bombados. Retratos, atrados, em frente ao soltar. Seus bons amigos estão escondidos. Assim ou seja de longe, a carreira vai ficar. Se as palavras já não valem nada. Nesse seu jogo, já tornaçada. Você tentou nunca mais, acabou assim. E uma contagem regressiva para o fim A morte que se encontrou atrás Entenda que a sorte é você quem faz Arreque as traves dessa tristeza e nunca é tarde Nunca é tarde É tarde, está escuro mas já amanheceu Tudo aquilo que você perdeu Agora é passado e está do outro lado Essa barreira que você criou Vai separar o ódio do amor E sobreviver nesse inferno gelado Caminhos cruzados, sonhos roubados Retratos rasgados em frente ao chocar Seus bons amigos estão escondidos Mas tu sei de onde a honra vai estar Se as palavras já não falam nada Nesse seu jogo de sacos marcadas Você tentou lutar mas acabou assim E uma contagem regressiva para o fim Apaga o que se encontrou atrás Entenda que a sorte é você quem faz Arreque as traves dessa tristeza e nunca é tarde Nunca é tarde Apaga o que se encontrou atrás Entenda que a sorte é você quem faz Arreque as traves dessa tristeza e nunca é tarde Nunca é tarde E neste mês de março a Fundação Cultural Peratini está em festa São 40 anos da TVE e 25 anos da FM Cultura Para dar início à celebração A OSPA abre sua temporada com um concerto especial neste domingo A orquestra apresenta para o público um repertório somente com trilhas clássicas do cinema É neste domingo a partir das 11 horas da manhã No auditório Araújo Piana A entrada é gratuita e as senhas começam a ser distribuídas a partir das 9 horas da manhã Deste sábado da manhã E a TVE também vai transmitir o espetáculo ao vivo em HD A gente fez uma transmissão muito legal do Carnaval Do grupo de acesso e também do intermediário A Então está imperdível Em Canoas, a galera comemora no domingo o Dia Estadual do DJ Num evento que vai reunir alguns dos grandes nomes dos DJs aqui do Rio Grande do Sul Eu estou com o Mouse aqui, que é da Confraria de DJs E estou com o Fernando, que agora é presidente do Sindicato de DJs A gente vai estar conversando com eles sobre isso Fernando, como é que é? Então, agora o DJ tem um sindicato? O sindicato está em fase de criação A gente está para tirar a carta sindical Mas já tem um movimento grande já de 3 anos, 4 anos Já que foi fundado por um grupo de amigos aqui Sempre foi o sonho dos DJs da cena Que fizeram esse movimento E a gente está lá para constituir ela legalmente Através do Ministério do Trabalho Enfim, para ter o sindicato homologado aqui no Rio Grande do Sul Quais os benefícios que os autônomos aí, trabalhadores da noite, os DJs vão ter se sindicalizando? Na verdade, assim O foco primeiro do sindicato é o quê? É deixar a profissão reconhecida Que já foi um avanço Que a gente já conseguiu agora Junto ao Ministério do Trabalho Onde o Ministério reconheceu a profissão dos DJs Que até então não existia E agora a gente está fazendo trabalho de regulamentação Para justamente aí sim ter todos os DJs do Rio Grande do Sul filiado ao sindicato Para aí sim a gente ter um plano, uma estratégia Para ter os benefícios em prol da categoria Legal, e nesse domingo Então vai ter a primeira comemoração do dia estadual do DJ Que é no dia 9 de março O Mouse faz parte da confrateria de DJs É coordenador da confrateria de DJs Fala um pouco como que vai acontecer esse evento Então, boa tarde a todos aí Então, a gente conseguiu uma vitória Que é colocar no calendário de eventos do estado O dia estadual do DJ Fato inédito no Brasil É o primeiro estado a ter o dia do DJ É o primeiro dia Aliás, o primeiro estado do Brasil a fazer Então, no dia 9 Também acontece o dia internacional do DJ Então, deu o acaso de conciliar as duas datas Então, já está comemorando tudo junto ao mesmo tempo Então, a gente... Esse evento aconteceu em Canoas Em Canoas A gente... como é que eu posso explicar para ti aqui agora? Procuramos o parceiro nosso, cabeção Da Secretaria de Juventude de Canoas Que é DJ também Isso, que é DJ Do Fetidu Juntamente com o prefeito Que eu vou deixar agora para o... O Jari Jor Que deu apoio para nós E vão fazer um mega evento com estrutura maravilhosa E onde vai ter um espaço da confraria Fornecendo churrasco para os confrades Aquela coisa toda E detalhe O evento é para todos os DJs Não é para DJ de música eletrônica, de black music Não, é classe de DJs Isso aí Então, o evento acontece nesse domingo A partir das 10 horas da noite Serão 12 horas com muita música Muita música Vários DJs convidados Vão estar participando E vai acontecer no Parque Eduardo Gomes Lá em Canoas Isso, entrada a franga Legal, quero agradecer a apresentação de vocês Bom evento Os caras já me convidaram Vou estar lá fazendo umas mixagens também com a rapaziada Pô, demorou Tem que estar lá junto com a gente E outra Convidando todo mundo para curtir com a gente E prestigiar o evento Que é pioneiro no Brasil Legal, obrigado e bom evento E tem mais carnaval de rua Nesse final de semana Aqui em Porto Alegre Amanhã às 4 da tarde O bloco Isopor e Zirigdum Se apresentam na Cidade Baixa A saída é ali na rua João Alfredo E no domingo tem o bloco Olha o passarinho do Mário Criado em homenagem ao Mário Quintana Ele vai sair em frente da Casa de Cultura Mário Quintana O bloco é organizado pela Casa de Cultura Digital De Porto Alegre Ele vai sair às 4 horas da tarde também Ali da Casa de Cultura Mário Quintana E o trajeto contempla as ruas do centro de Porto Alegre Passando por locais da cidade Que foram importantes na vida do poeta E no domingo também tem Rock na Capital É a segunda edição do Urânio Rock Festival Com as bandas Doro, Hangar e Terra Mística E a abertura do evento fica por conta das bandas Sastras e Lord Byron O evento começa a partir das 7 da noite na Stuttgart Music Hall E a gente se despede ao som aí De uma das atrações desse festival Que a banda adoro Valeu? Até mais!